Já há divulgações só forró gospel, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações. E me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache sorte, então... Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o áudio. Quero ser usado da maneira que chega de qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me, esconda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache sorte, então... Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, como... Fecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me... Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, e usa-me, Senhor... Como um farol que brilha à noite, como um farol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, como... Fecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor... O segredo é louvar em meio a lutar, é cantar enquanto espera, exaltar quem prova a tua fé. O segredo é louvar em meio a lutar, é cantar enquanto espera, exaltar quem prova a tua fé. O segredo é manter a transparência, é viver as vivências, Deus recebe teu louvor... Por isso... Louvi, louvi, louvi O teu louvor, põe abaixo, xericó Louvi, louvi O teu louvor, põe abaixo, xericó Expresso Pentecostal, volume 2 O segredo é sorrir do teu problema Essa graça é sem meio ao dilema É cantar um hino de amor O inimigo quer te ver no chão caído Mas você tem um amigo Jesus Cristo, Salvador Por isso Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve O teu louvor foi abaixo, Jericó Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve O teu louvor foi abaixo, Jericó Louve, louve, louve Louve, 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 louve O teu louvor, mãe, abaixo, Jericó Louve, 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 louve O teu louvor, mãe, abaixo, Jericó Banda Expresso Pentecostal, volume 2 No momento em que aceitei o meu Jesus Minha vida logo se modificou Encontrei a paz, encontrei amor E hoje já não tenho mais amor Aprendi a amar o próximo também Perdoar aquele que me ofende Deus amar você, se eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar Estarás, com Cristo meu Senhor sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei Viverás E você, que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viveré, viverás Expresso Pentecostal, volume 2 Estarás, com Cristo meu Senhor sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei Viverás E você, que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Aprenda a perdoar o seu irmão Viveré, viverás No momento em que aceitei o meu Jesus Manda Expresso Pentecostal, volume 2 Tua palavra é Luz para o meu caminho Tua palavra é Lâmpada para os meus pés Tua palavra é Luz para o meu caminho Tua palavra é Lâmpada para os meus pés E o teu amor É como a doce água Que vem a mim Homem meu a um deserto Como um avalho Que tá de plena terra checa E dela vai surgir Verdes partos Como um avalho Que tá de plena terra checa E dela vai surgir Verdes partos Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o doente Venha Onde se cura Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o mundo saiba Que tu é senhor Que tu é senhor Que tu é senhor Tu é senhor Tu é senhor Jesus Expresso Pentecostal Volume 2 Pois em meio Como um avalho Que tá de plena terra checa E dela vai surgir Verdes partos Verdes partos Como um avalho Tua palavra em mim Tua palavra em mim Pra que o mundo saiba Que tu é senhor Tu é senhor Tu é senhor Jesus Tu é senhor Jesus Jesus A CIDADE NO BRASIL BANDA EXPRESSO PENTECOSTAL VOLUME 2 Não dá pra ficar longe de você Sem ti não posso viver Sem ti não posso alcançar Não posso conquistar Se estiver na direção Tudo eu conseguirei Com autoridade falarei E o mar vai se acalmar Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres podes fazer inferno explodir Com as tuas mãos Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres podes fazer inferno explodir Com as tuas mãos Não dá pra vencer sem o teu poder Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus estou aqui Deus estou aqui Não dá pra vencer sem o teu poder Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Pela fé recebo o que tens pra mim Deus estou aqui Posso te sentir Não dá pra ficar longe de você Sem ti Sem ti não posso viver Sem ti não posso alcançar Não posso conquistar Se eu estiver na direção Tudo eu conseguirei Com autoridade falarei E o mar vai se acalmar Quem pode interferir nos planos do Senhor? E pode impedir o que tens pra mim Se quiseres podes fazer inferno explodir Com as tuas mãos E pode interferir nos planos do Senhor E pode impedir o que tens pra mim Se quiseres podes fazer inferno explodir Com as tuas mãos Não dá pra vencer sem o teu poder Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus estou aqui Não dá pra vencer sem o teu poder Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus estou aqui Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus estou aqui Não dá pra vencer sem o teu poder Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus estou aqui Posso te sentir Posso te sentir Eu posso te sentir Beb fusão Deus estou aqui Dona Banda Expresso Pentecostal Volume 2 Te encontrar Foi tão bom Eu não tinha paz Nem prazer Me sentia Muito só Sem ter mais razão Pra viver Te encontrar Foi tão bom Eu não posso esquecer Nosso encontro Mudou o meu viver Foi tão grande A emoção Quando ouvi Sua voz Me falando De amor Pois você me aceitou Do jeito que eu sou Que tem meu coração Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Jesus Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Amo só você Jesus Te encontrar Me mostrou Nova direção Teu amor O pé O pé da cruz Eu só sei De uma coisa E vou lhe dizer Simplesmente Eu não posso E não sei viver Sem você Sem você Não posso viver Não posso viver Longe de você Não posso viver Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Expresso Pentecostal Jesus Jesus Banda Expresso Pentecostal Volume 2 Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado Do pecado eu pisei A ponte da vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou E mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca E hoje eu sou oceano Alma ferida Coração quebrado Coração quebrado Jesus consertou Expresso Pentecostal Volume 2 No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte da vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quisei Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca E hoje eu sou o centro Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Coração quebrado Coração quebrado Coração quebrado Coração quebrado Banda Expresso Pentecostal Costal, volume 2. Tudo começou com um simples olhar. Foi sem querer o que senti, nem sei porquê. Meus pensamentos falavam mais alto que a emoção. Parece que você sabia que era eu. Tudo começou com um simples olhar. Foi sem querer o que senti, nem sei porquê. Meus pensamentos falavam mais alto que a emoção. Parece que você sabia que era eu. Coisas do coração. Não são palavras o que invento, mas o que senti. Vi o amor dentro de mim, como um verso de uma canção. Era um sonho que eu tinha, é você. Meu amor, eu já sabia que você viria. Não esperava que hoje fosse o dia. A promessa que deu fim aconteceu. Meu amor, está no espírito a nossa história. Deus escreveu, vai se cumprir agora. Você me disse que eu era um sonho. Nas orações que você fazia para Deus. Expresso Pentecostal, volume 2. Coisas do coração. Coisas do coração. Não são palavras o que invento, mas o que senti. Vi o amor dentro de mim, como o verso de uma canção. Ainda é um sonho que eu tinha, é você. Meu amor, eu já sabia que você viria. Não esperava que hoje fosse o dia. A promessa que deu fim aconteceu. Meu amor, estava escrito a nossa história. Deus estrandeu, vai se cumprir agora. Você me disse que eu era um sonho As orações que você fazia para Deus Meu amor, eu já sabia que você viria Não esperava que hoje fosse um dia A promessa que Deus tinha acontecer Meu amor, estava escrito a nossa história Deus escreveu, vai se cumprir agora Você me disse que eu era um sonho As orações que você fazia para Deus Você me disse que eu era um sonho As orações que você fazia para Deus Banda Expresso Pentecostal Vol. 2 Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver É a luz que ilumina o meu ser Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Cristo deu-me paz e perdão Se indiferente hoje é o meu coração O amor só conhecia em canções Que falavam de ilusões Mas tudo agora é o meu coração Mas tudo agora é diferente Jesus Cristo Fala toda a gente Pois Cristo deu-me o seu amor Jesus Cristo mudou Jesus Cristo mudou o meu viver 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 Amor Amor Diferente hoje é o meu coração Coração Diferente hoje é o meu coração Cristo Cristo mudou o meu viver Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver Música Música Mudou o meu viver Música 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 Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é Rei Música 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 Mesmo que não haja frutos na viveira Música Mesmo que não haja flores no jardim Música Música Até mesmo que a figueira não floressa Sem chovar na terra nem a erva cresce Há um Deus no céu olhando para mim Música Música Porque eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Música Música Cantarei Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Expresso Bentecostal, volume 2 Mesmo que o fruto da figueira pimentar Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei Seu nome enquanto viveu E quando aqui da terra eu desaparecer E mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Ele é rei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Expresso Bentecostal, volume 2 Você nasceu para ser feliz Você nasceu para ser vencedor Acredite e o Senhor te protege O Senhor já te abençoa 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 Ó grande berço irmão, você é lavado, com o sangue de Jesus, você quer ter prosperidade na vida, impone a sua mão sobre si, E diga ao Senhor do ouro e da prata, prosperidade tem para mim, abençoado, abençoado, o bom Senhor te abençoou, abençoado, abençoado. Diga abençoado, eu sou abençoado, abençoado, o bom Senhor te abençoou, abençoado, abençoado. Diga abençoado, diga abençoado, eu sou. Abençoado, abençoado, abençoado. Se você permanecer, firme sem retroceder, essa prova vai passar. Deus não vai deixar você, esse vale perecer, ele vai te ajudar. Olha, eu sei que é difícil, seguir em frente quando a gente, não tem forças pra lutar, mas é preciso ser valente, você não pode recuar. O Senhor está contigo, o Senhor está contigo e não vai te abandonar. Ainda que o oceano venha secar, ainda que no céu o sol pare de brilhar, Deus não vai te esquecer. Ele vai na tua frente tirando os espinhos, quebrando as cadeias e abrindo caminhos, cuidando sempre de você. Ainda que o planeta terra pare de girar, mesmo que a lua e as estrelas deixem de brilhar, Deus não vai te esquecer. Ele tem por sua vida um grande carinho, acredite, Deus jamais vai te deixar sozinho, ele te ama e vai te fazer vencer. Olha, eu sei que é difícil, seguir em frente quando a gente, não tem forças pra você. Não tem forças pra lutar, mas é preciso ser valente, você não pode recuar. O Senhor está contigo e não vai te abandonar. Ainda que o oceano venha secar, ainda que no céu o sol pare de brilhar, Deus não vai te esquecer. Ele vai na tua frente tirando os espinhos, quebrando as cadeias e abrindo caminhos, cuidando sempre de você. Ainda que o planeta terra pare de girar, mesmo que a lua e as estrelas deixem de brilhar, Deus não vai te esquecer. Ele não vai te esquecer. Mas cuida sempre de você, que te faz vencer. Ele te ama e vai te fazer vencer. Banda Expresso Pentecostal. A escuridão noturna já passou e a estrela da alma posso ver. O Senhor a noite inteira não parou, mas em tua alegria renascer. E muito em breve o sol irá brilhar, e as flores novamente vão se abrir. Eu sei que quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus lábios vão sorrir. Choveu, choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei que a dor é luta e prova, mas quando a vitória chega a minha fé renova. Expresso Pentecostal, volume 2 A minha esperança não morreu É experiência nova para mim Se alguma lágrima se perder Serviu para regar o meu jardim O anjo do Senhor O anjo do Senhor recolheu E cuidadosamente alemou E ao chegar a presença do meu Deus O dia variou O sol brilhou no céu Choveu, choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei que a dor é luta e prova Eu sei que a dor é luta e prova, mas quando a vitória chega a minha fé renova. Mas quando a vitória chega a minha fé renova, mas quando a vitória chega a minha fé renova. Eu sei que a dor é luta e prova, mas quando a vitória chega a minha fé renova, mas quando a vitória chega a minha fé renova. E aí